E se é plano de saúde de Primeiro Mundo, também é franquia de Primeiro Mundo. Franqueado Nipomédia é muito bem recebido. Aliás, aquele bem-vindo de vocês é demais. Gente, esse aqui é o estande da Nipomédia na feira de franquias. Estão realizando essa feira aqui até o dia 2. Quer dizer, muita gente vai assistir depois que passou a feira. Até o dia 6. Até o dia 6. A Nipomédia hoje, nós somos a terceira maior franquia, número de franqueados do país. Até o final dessa feira, pelo movimento, pelo sucesso que nós estamos fazendo nessa feira, nós seremos a primeira. Olha, gente, e plano de saúde. Eles contam com o plano de saúde de Primeiro Mundo porque é um plano de autogestão. Você paga só quando utiliza. No caso de um parto, por exemplo. Toma lá, disse, Toma. As pessoas hoje em dia que não têm plano, nossa, vão gastar muito para fazer um parto, né? Exatamente. Agora, no plano de saúde Nipomédia. Um plano particular, você paga de 5 mil a 10 mil reais. Não, a Nipomédia, a partir de 600 reais. É brincadeira, não é, gente? Um fato, hein? Nós temos o parto a partir de 600 reais. Quer dizer, não tem carência, não tem limite. Bom, vai ter nem amanhã. Faz um plano hoje, agora, você já está vendido. É imbatível. Palavra de presidente aqui da Nipomédia. E você pode utilizar para cirurgia plástica. Pode utilizar para tudo. Cirurgia plástica, acupuntura, medicina hiperbárica, enfim. Olha, é imbatível. Não tem para ninguém. Gente, é um plano que realmente está fazendo muito sucesso. É um plano que você pode oferecer para a sua família inteira, com baixo custo. Você utiliza e você paga, tá certo? Então, é bom ligar direto, 24 horas, o plantão. 24 horas, olha, você liga e comprove. Você desafia. Desafia. Ligue e comprove. Nós temos a franquia Nipomédia e nós temos o produto imbatível Nipomédia. Franquia de primeiro mundo, produto de saúde de primeiro mundo, imbatível. Telefone 5585-2811. E durante o programa, eu e a Jane vamos mostrar mais para você e falar mais da Nipomédia. Ligue e comprove.